Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual, que vai te atualizar dos principais assuntos dos últimos pregões. Eu sou o Marcelo Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zanlorenz. E aí, Mar, tudo bem? Quinta-feira, assunto de equity de novo. Muito feliz em falar desse assunto que a gente é tão entusiasta e que o mercado tem deixado a gente ficar mais animado. E hoje a gente vai detalhar um pouquinho mais, Gerson. A gente vai falar de dois setores que estão no radar. A gente vai falar também, já para dar um spoiler, a gente vai falar quais segmentos da Bolsa vão ser afetados pelo cenário de corte da Selic na próxima reunião do Copom, segundo projeções. Então, quero primeiro dar boas-vindas aqui para os meus dois convidados. Então, primeiro aqui com a gente, Luiz Molo, que é analista de ações aqui do BTG. Vamos ver o que a gente descobre de ações hoje aí. Boa. E o nosso parceiro já aqui, né? A gente vai falar de ações, a gente chama ele. O Vitor Mello, que também é analista de ações aqui do BTG. Fala, pessoal. Tudo bem? Sempre um prazer estar aqui, né? No último mês, nos últimos programas, eu fui figurinha carimbada aqui. Então, sempre bom ter essa demanda para falar de equity. Acho que no episódio passado, também, quem acompanha, eu acho que vale super a pena escutar também. O Cadu veio aqui, falou sobre isso, fez a brincadeira também que a demanda aumenta. E eu sou prova disso, né? A demanda, de fato, aumenta e já é o terceiro que eu venho aqui, pessoal. É curioso, né? Ficou muito tempo para Arthur, Álvaro, Sandius, o Macro, Macro, Macro. E agora a gente, pô, realmente começa a ver a parte de equity ganhando corpo. É, exatamente. É isso aí. A parte de equity vai ganhando corpo e a gente ganha mais trabalho, graças a Deus. E é o que todo mundo está querendo ouvir, né? Saber onde investir. Então, vamos começar aí, né? Acho que para introduzir aí o nosso bate-papo. Como já falei, a expectativa, a próxima reunião do Copom, no dia 2 de agosto, é de corte da Selic. Ainda está todo mundo traçando, né, Gerson? Quanto que vai ser e tal, mas a expectativa é de corte. Então, quais setores, o que vocês acham aí, quais setores da Bolsa, quais ações devem ser mais afetadas, né? Beneficiadas ou não por esse cenário? Acho que a turma vai poder entrar mais em detalhe, mas acho que mais do que qual setor, né? Sem dúvida, o ambiente para risco fica melhor, né? Independente de ser 25 ou ser 50, BIP, sei que o Copom vai cortar na próxima reunião, ele vai cortar. Então, só essa sinalização de um início de ciclo de corte tende a trazer um ambiente bem mais favorável para ações, né? Não só ações, né? Imobiliário, mercado de capitais, os follow-ons, né? Sonhar com os IPOs. Então, vai ao início de uma construção de um ambiente mais propício ao apetite e a risco. Então, acho que essa é a mensagem. Como tudo, né? Tem setores que vão um pouco melhor, tem setores que sofrem um pouco mais, mas na média todo mundo ganha, né? Dificilmente pensar que a gente sair de uma política contracionista para caminhar para uma política expansionista vai ser ruim para algum setor, né? Acho que um ou outro ganha mais, mas na média todo mundo sai favorecido de uma economia mais pujante, com mais geração de caixa, de emprego, de receita. Então, toda roda da economia começa a ser incentivada para girar para frente, né? Então, acho que isso é a grande mensagem. A gente sempre fala muito aqui sobre isso, bolsa é fundamento, mas bolsa também é fluxo, né? Subir até mais fluxo do que fundamento às vezes, né? Você pode ver a bolsa muito barata há muito tempo e não subir, porque não tinha triggers de fluxo. Que foi o que aconteceu, né? De 21 para cá, né? De julho de 2021 para cá, você percebe a bolsa completamente lateralizada, né? Os lucros das empresas subindo, então a bolsa ficando mais barata lá no preço-lucro e a bolsa não subia, né? Porque não tinha triggers de fluxo. Então, acho que um, dois triggers de fluxo é uma percepção de menos juros à frente, né? Então, acho que é... Claro, a turma vai explicar exatamente que setor é melhor, mas do meu lado ali, né? Da estratégia, da mesa, né? Sem dúvida, é muito animador a gente sair dessa geladeira aí de Selic, que é quase 14%. É, eu acho que um ponto que a gente sempre traz, né? Acho que até eu tenho sido enfático em trazer isso aqui nos últimos podcasts, mas são os dois lados de uma mesma moeda, principalmente quando a gente olha para opções de investimento dos investidores, né? Quando a gente olha para mercados desenvolvidos e que optaram por fazer subidas de juros em um momento diferente do Brasil, isso acaba os impactando também negativamente no momento atual. Obviamente, isso diminui também o prêmio para ter ações lá fora, enquanto aqui no Brasil a gente já está em um momento de corte de taxa de juros, né? A dúvida no momento atual não é nem se vai haver corte, né? Qual vai ser o patamar do corte? Então, essa é uma brincadeira, né? Que a gente conversando ali internamente sempre faz, que no começo você fica na dúvida de se vai ter corte ou não. Aí depois é quando vai ter o corte. E por último, qual vai ser o patamar do corte? A dúvida agora está entre 25 e 50. O mercado está basicamente completamente dividido entre esses 25 e 50 BIPs de corte na próxima reunião do Copom. Então, obviamente, quando a gente olha aqui para o Brasil, isso tende a favorecer fluxo, também diminui e ajuda na expectativa, no prêmio para ter ações. Então, a gente acha que essa conjuntura atual do Brasil, ela favorece muito tanto o valuation da Bolsa, quanto as perspectivas operacionais das companhias. E também, obviamente, como o Gerson muito bem trouxe, a parte de fluxo, que é sem dúvida nenhuma muito importante. E que a gente tem visto, a gente viu no mês de junho uma entrada do investidor estrangeiro. No ano, o investidor estrangeiro entrou com perto de 16,5 bilhões no Brasil. Junho foi o segundo melhor mês, ex-janeiro. Janeiro teve uma entrada relevante, aí depois a gente ficou meio no 0 a 0 nos próximos meses, com saídas, mas próximo do 0 a 0. Junho a gente teve uma nova entrada. Então, acho que aqui, e aí quando a gente começa a olhar do aspecto macro, a gente vê um posicionamento muito positivo para a Bolsa Brasil. Quando a gente começa no top-down e olha para a valuation, mais um ponto positivo. E aí, quando a gente começa a olhar as companhias, e aqui é onde a gente tem começado a receber muita pergunta, de fato, das companhias. Alguns papéis andaram mais, outros menos. A gente ainda acha que ainda tem bastante espaço para os papéis andarem. E aí, entrando já nessa discussão setorial, que foi a provocação inicial, e acho que o Molo consegue complementar muito bem aqui também, mas a gente olha, por exemplo, para a parte do setor de bens de capital, que é um setor que, em geral, tem uma duration um pouco mais longa. E tem um papel especificamente, a gente até atualizou o modelo hoje, o time de transporte, bens de capital, atualizou o modelo hoje, e a gente gosta muito, que é vamos. É um papel que tem uma duration mais longa, que tem bastante crescimento, e que a gente vê ainda muito upside, e andou muito pouco, por enquanto. Então, esse seria um papel que a gente acompanharia de perto. Tentando complementar aqui, até trazer outros setores que se beneficiam de toda essa percepção de risco país aqui, o que acaba impactando numa curva longa de juros, fechando essa curva, e também esse já na conta corte para a próxima reunião do Copom, obviamente 25, 50 bips, a gente ainda vai esperar para ver, mas todo esse cenário acaba impactando tanto no longo prazo, fechamento de curva, quanto no curto prazo, o corte efetivo da taxa Selic. E eu diria que um dos setores que mais se beneficiam, primeiramente, desse fechamento de curva longa, desse juros longo baixando, é o setor de serviços básicos. Esse é um setor que, no geral, acaba operando com contratos de longuíssimo prazo, contratos de 30 anos, e dado essa frequência de fluxo de caixa relativamente constante com o passar dos meses, dos anos, o setor de serviços básicos acaba sendo, como a gente chama, bond related, acaba sendo muito relacionado com a renda fixa, e por isso a gente olha muito para a TIR, desse setor como um todo, hoje essa TIR está perto de 10%, um prêmio de 450 bips, para a NTNB 35, que a gente acaba fazendo muito essa relação. Esse prêmio histórico também está perto desses 450, 460 bips. Esse fechamento da curva, nesses últimos meses, uma NTNB de 35 estava pagando quase 6,5% acima da inflação, hoje está bem mais próximo dos 5%, esse fechamento acabou expandindo esse prêmio que as ações dos serviços básicos têm versus esse título público, e isso acabou contribuindo muito com a valorização das ações desse segmento, desse setor, e a gente entende que daqui para frente essa é uma tendência que deverá continuar caminhando nessa forma. Antes, só te perguntar, serviços básicos seriam quais empresas, para a gente dar o exemplo? Serviços básicos, a mais famosa, vamos falar, geração, transmissão, distribuição e saneamento, vou trazer as mais famosas aqui. Então, energia e saneamento básico. Exatamente, aí de geração de energia, a gente tem a Eletrobras, de transmissão de energia, a gente tem a Alupar, a Transmissora Paulista, até a Taesa, que acaba sendo a mais falada nesses últimos vários anos, dado o perfil de pagamento de dividendos. Distribuição de energia, aqui no estado de São Paulo, temos a CPFL, mas no Brasil inteiro temos diversas outras energias, de distribuição de energia, e no saneamento a gente fala de Copasa, de Sabesp, de Sanepar. E são empresas que geram muito caixa, né? Exatamente. Pagam bons dividendos aí para quem procura renda, é um ótimo setor, são empresas com contratos muito bem amarrados, com receita muito garantida, vamos dizer assim, então é uma ação defensiva, vamos dizer assim também. Contratos às vezes de 30 anos, uma concessão pública. Sim, exatamente. A gente até está discutindo muito com relação a essa renovação de contrato nesse passado recente, mas é como vocês falaram, são contratos de longuíssimo prazo, empresas geradoras de caixa que costumam gerar e distribuir muitos dividendos para os seus acionistas. E só para fechar o raciocínio aqui, indo para a parte curta da curva, esse juro de curto prazo, esse corte deve beneficiar muito empresas de real estate, empresas de construção civil, porque o empréstimo imobiliário acaba caminhando muito de forma conjunta com a Selic. A gente viu a Selic saindo de 2, 3% há alguns anos, um ano atrás, dois anos atrás, já para 13%. O empréstimo imobiliário caminhou junto, estava em média 6, 7% e hoje já está mais perto dos 11, 12% esse empréstimo imobiliário. E o corte da taxa Selic tende a levar junto esse empréstimo imobiliário para baixo, melhorando a acessibilidade para o comprador de imóvel e a gente espera que nesse médio prazo pós-cord Selic a gente veja as empresas de real estate e construção civil se beneficiaram muito desse cenário também. É, e acho que são, acaba que a gente fala muito da bolsa, da nossa economia, vamos dizer assim, porque a gente ficou muito tempo ali. Doméstico, né? É isso, acho que a gente sempre fala isso aqui, mas é bom repetir, a gente olha muito Ibovespa, mas Ibovespa não reflete muito a nossa economia doméstica, porque você tem um peso gigantesco de Petro e Vale e a gente consegue ver hoje o que tem acontecido bastante nos últimos dois, três meses, muitas ações performando bastante mesmo que Ibovespa em queda, vamos dizer assim, porque o peso baixo no índice, então o que a gente brinca, o índice está próximo da máxima histórica, mas isso não quer dizer nada se a gente olha para outras ações que estão ligadas à nossa economia que não tem muita upside, né? É, exato, quando a gente olha hoje, a gente tem uma preferência clara pelo setor doméstico, em detrimento às exportadoras, a economia global não parece favorecer também as exportadoras, preço de commodities também não, você acaba vendo recentemente que teve até alguma escalada novamente na guerra russa e ucrânia, quando você olha para a Vale, que é uma história completamente interligada com China e completamente dependente da China e tem sido, apesar da performance da Bolsa bem relevante nos últimos dois, três meses, quando a gente olha para o índice amplo, talvez se a Vale tivesse ficado apenas no 0x0, a gente estaria em um patamar já bem maior. Então, eu acho que a história que tem todo mundo acompanhado é um pouco o que vai ser da Vale, e aí quando a gente para para olhar o papel, a gente vê, primeiro, uma margem de segurança imensa, parece que tudo de ruim já está precificado, segundo, um posicionamento muito leve, então, um papel que o índice, tem quase 15% do índice relacionado à Vale, em geral, o mercado tem um posicionamento menor, então, se a Vale começa a performar, o índice performaria, e aí os gestores, em geral, teriam que, de fato, correr um pouco atrás aqui do papel, recomprar o papel para ficarem próximos do índice, então, sem dúvida nenhuma, a gente acha que o momento de Vale atualmente é muito atrativo, seria um papel que a gente teria quando a gente olha para as exportadoras, de novo, a gente prefere plays domésticos, a gente acha que, apesar deles já serem o grupo que é o grande responsável pela alta da Bolsa recentemente, é um grupo que ainda tem bastante suco para tirar, que os valuations, eles ainda não são particularmente claros, caros, perdão, o prêmio para ter ação também desse setor específico, ele também não, quando você olha historicamente, ele não está em um patamar caro, então, a gente gosta mais desse setor, olhando o outro lado do copo, e talvez onde tem alguma oportunidade, de fato, a gente acha que Vale tem essa oportunidade também. E deixa eu te perguntar, Vitor, a gente, a temporada de balanços lá nos Estados Unidos já está todo vapor, aqui no Brasil, começou um pouquinho nessa semana, a gente viu VEG, Rumo, os dados operacionais da Vale, mas a gente vê lá fora principalmente os resultados dos grandes bancos, alguns ali performaram bem, com guidance acima da expectativa, então, eu queria entender com você como que você viu esses resultados dos bancos lá fora, e o que você espera para esse setor bancário aqui interno, com esse contexto também que a gente falou de Selic, com a temporada, os bancos normalmente são os primeiros ali a divulgar os resultados, um ótimo, ótima, ótima deixa, Marcele, até porque a gente nos outros episódios que a gente estava aqui com o Scandius e com o Portilho, a gente comentou um pouco disso, comentou um pouco das nossas expectativas, de fato, os resultados dos grandes bancos, acho que talvez o grande highlight tenha sido sem surpresa, acho que não teve nenhuma grande surpresa, nem para cima, nem para baixo, acho que os principais destaques positivos foi pelo segundo trimestre seguido o JP Morgan, principalmente por conta de uma margem financeira mais forte, por uma revisão de guidance da margem financeira, então no primeiro trimestre, na divulgação do quarto trimestre que aconteceu no primeiro trimestre desse ano em janeiro, o guidance que eles deram para o ano de margem financeira era de 74 bilhões de dólares, nesse trimestre atual eles subiram para 80, eles já tinham subido para 81 e subiram para 84 agora, subiram novamente, e aí aqui a gente tem dois takeaways principais, o primeiro é que o banco está muito sólido, de fato, você subir guidance duas vezes, 15 a 17% comparado com um semestre atrás, é muito bom, é muito positivo, isso refletiu no preço da ação, a gente tem o JP Morgan da nossa carteira de ações internacionais já há bastante tempo, é um dos principais papéis, a carteira vem performando super bem no ano, com 14% de alto, e aí quando, e o segundo takeaway aqui que eu chamaria atenção é porque a gente vê uma economia ainda muito resiliente, muito forte, eu acho que talvez o principal erro das nossas análises esse ano tenha sido de que a gente esperava uma economia americana menos resiliente, isso levaria aos bancos terem uma performance um pouco pior, e isso de fato não aconteceu, do lado negativo ficou o Goldman Sachs, acho que teve uma performance impactada por alguns one-offs, trazendo o que a gente viu lá fora e vindo aqui um pouco para o Brasil, a gente está num momento macroeconômico completamente diferente, e a atividade bancária é completamente ligada à atividade econômica, você precisa de intermediação financeira para que a sua economia se desenvolva de maneira saudável, salutar. Dito isso, e como a gente está num outro momento de ciclo, aqui no Brasil a gente até gosta mais das teses chamadas de financial deepening, essa é uma palavra engraçada, que era uma palavra da moda 24 meses atrás, 36 meses atrás, financial deepening é basicamente o aprofundamento financeiro, em tradução literal, e são basicamente teses que possibilitam que as pessoas entrem no sistema financeiro, seja com uma conta mais barata, seja com um cartão de crédito com limite mínimo, basicamente aqui a tese ela tenta trazer mais gente para o sistema financeiro, trazer mais gente para a utilização. do mercado. Exatamente. Muitas vezes aqui até é disruptivo. Exato, exatamente isso. É a tese que tenta de alguma maneira ampliar o seu mercado endereçável e ampliar a utilização de produtos financeiros. Quando o mercado virou, enfim, Covid, todos esses dois, três anos aí um pouco mais turbulentos, essa tese passou um pouco despercebida e agora voltou um pouco mais na nossa visão. Hoje no Brasil as teses que a gente mais gosta são as teses de financial deepening. Especificamente para tentar exemplificar, a gente gosta de B3, a gente acha que quando você está com o mercado de risk on como é o momento atual, os investidores eles costumam ser um pouco mais lenientes com o valuation da B3, ele costuma negociar múltiplos mais altos, a receita cresce, o ADTV cresce. Aneodoticamente, o Gerson já comentou aqui algumas vezes, você começa a ver mais ofertas, você começa a ver também mais feed de brokeragem, então isso tudo acaba ajudando a Bolsa. E aí tem também outros papéis que a gente acha que sempre valem a pena estar acompanhando que são essas teses ligadas à financial deepening. Falando dos grandes bancos, para a gente não passar reto e despercebido aqui por eles, a gente ainda acha que o nome do jogo ainda é qualidade. a gente ainda gosta, a gente acha que o Itaú valuation ele é atrativo, que é um banco sólido de muita qualidade, Banco do Brasil, apesar de não parecer que tem muito mais espaço para re-ratings, que foi o que motivou essa alta do banco recentemente, nos últimos 18, 12 meses, pode falar. Não, eu ia até falar, puxei aqui, o Banco do Brasil subiu 45% só neste ano. Exato, só neste ano, se a gente pega nos últimos 12 meses é 65, 70% de alta. Então, a gente ainda gosta do Banco do Brasil, ainda acha que tem bastante espaço operacional para boas performances, um ROE historicamente mais alto do que a média, grande distribuidor de dividendos. Quando a gente olha para o Bradesco, o valuation ele ainda está bastante atrativo, um pouco menos do que já foi esse ano especificamente e ainda tem algumas, alguns pontos operacionais a serem comprovados para o mercado que a gente continuaria atento, mas de fato com o mercado de risk quando parece que o banco ele vai conseguir também sair mais forte. Então, a gente está animado para a temporada, a gente acha que talvez essa seja uma temporada de ponto de inflexão onde as estimativas elas parem de ser revisadas para baixo, a gente volte a ter até eventualmente revisões de estimativas para cima e isso é muito bom porque gera um re-rating nos papéis, então se você mantém o mesmo preço e você aumenta a sua estimativa do earnings, do lucro, o seu valuation ele fica mais barato, mesmo o papel não tendo caído. Então, essa é a importância dos re-ratings e é isso que a gente acha que pode acontecer nessa temporada de resultados, Marcelo. E eu acho que também tem o ponto que a gente viu nessa parte de dividendos entre certas empresas entregaram muitos resultados, então mesmo no ambiente desafiador pós-pandemia, juros altos, inflação, etc, as empresas fizeram um bom trabalho de se refinanciar na pandemia, baixaram os custos de dívida na média, então parece que a gente entra numa possibilidade de um mercado de bull market barra otimista com as empresas mais preparadas para crescimento, com crescimento saudável, baixa alavancagem, mesmo as empresas que estão no setor tradicionalmente de alta alavancagem, então acho que o cenário realmente está bem construtivo, aí o que falta é o que a gente vem comentando aqui bastante, são os triggers, então a reforma a bolsa fiscal é um trigger, a reforma tributária é um trigger, que a juros é um trigger, então você tem triggers, checks que vão ter que ir também no segundo semestre, a consolidação da reforma tributária, aprovação do orçamento agora, esse arrefecimento da inflação, mesmo para o Banco Central poder acelerar o ritmo, então tem algumas coisas ainda para o segundo semestre para acontecerem, mas o que a gente vem falando, quando a gente olha para o primeiro, parece que muita coisa que estava muito ali turbulenta dissipou, e está um pouco mais um sol, um rajo de sol saindo. Não, exato, e eu acho que um setor que a gente sempre recebe muita pergunta e fala bastante sobre o setor, até porque tem muito investidor com dúvida, o que é trigger, o que não é, é o setor de varejo, um setor que a gente tem nos últimos aí também, fazendo um recap rápido, nos últimos 18 meses, 12 meses optados sempre por ter alta renda nas nossas indicações, ter preferência por papéis de alta renda, então, enfim, acho que esse é um setor que a gente continua gostando, né, Molo? É, até separei aqui, você falou de alta renda, né, Vitor? Tem sim, na carteira recomendada de ações de julho, estão Arezzo e Lojas Renner, né? Sim, exatamente, Arezzo, basicamente, por essa questão de exposição, alta renda, e Lojas Renner, muito justificada por um valuation bastante amassado ali, dado esses juros ainda muito altos, que impacta a disponibilidade de crédito que a Renner consegue oferecer ao seu consumidor, que no limite reduz também a primeira linha, quanto menos crédito ela coloca no cartão Renner para as pessoas, menos receita ela vai conseguir ter, e ela está nessa tendência desde o final do ano passado, mas no varejo como um todo, assim, a gente, no limite, a gente ainda prefere a qualidade, a gente ainda prefere empresas com um bom momento, e um poder de repasse de preço para o seu consumidor final que se traduz a essa população de mais alta renda. Esse segundo tri de 23 vai ser um trimestre difícil para as empresas de varejo no geral, porque até ainda Arezzo e Lojas Renner, empresas de vestuário, o ano passado, o segundo tri de 22, foi um trimestre onde a gente viu o inverno começando bem mais cedo, isso acabou impulsionando muito esse segundo trimestre, e a base de comparação acaba ficando difícil nesse momento, mas com certeza a gente ainda tem Arezzo aqui, também Grupo Soma, e até uma empresa de menor liquidez, a Track & Field, todas expostas a essa população de mais alta renda, ainda mostrando números muito melhores do que seus pares diretos e também do que o varejo como um todo. Tentando fazer um wrap-up aqui, um resumão do que a gente espera para o varejo nesse segundo tri. No e-commerce, o mercado livre ainda continua performando muito melhor do que seus pares, a gente tem uma perspectiva de mercado livre aqui no Brasil ter um crescimento de GMV, que é o valor bruto ali que ela comercializa nas suas plataformas, crescendo mais de 20% na comparação anual contra uma Magazine Luiza, crescendo abaixo de 10% nesse GMV online e uma via varejo praticamente estável na comparação anual. Pós evento de americanas, a gente vem observando via varejo capturando menos dessa demanda que acabou fugindo dos sites da americana. Magazine Luiza, Mercado Livre, até Shopee, Shen, capturando muito mais dessa demanda que acabou sobrando pós-americanas. E o varejo de luxo, como é que está a visão? A gente vai ter o que foi muito bem recentemente, o Jatemi, o Shopping de luxo, a própria Arezzo, acabou que deslocou ali e teve uma performance bem melhor do que as varejistas mais tradicionais, linha branca e tal. Você continua com a visão do varejo de alta renda performando bem? Até globalmente, né, Gesso? Globalmente as empresas... Essa turma voando lá fora. Essa turma foi muito bem globalmente falando e muito explicado também pela reabertura de China, né? Esse é até um ponto... Que é o grande mercado consumidor, que é o grande mercado consumidor e que é até um ponto engraçado, Porque geralmente a gente sempre fala aqui da atividade industrial mais fraca, mas a parte de consumo estava forte e de turismo forte. Então, o que ajuda a justificar muito essa forte exposição das empresas de luxo internacionais. Sim, com certeza. Aqui no Brasil, quando a gente fala dessas empresas de luxo internacionais, a gente pensa nos shoppings, nos bons shoppings e é onde a gente vê essas lojas Louis Vuitton, Gucci e etc. Dado a pandemia prendendo todo mundo aqui dentro do Brasil, viagens internacionais praticamente zeradas durante vários meses e anos que a gente passou durante a pandemia, a gente viu esses shoppings de alta renda com essas lojas com marcas internacionais performando muito bem. que a pessoa não conseguia mais viajar para a França para comprar uma bolsa do Louis Vuitton, então ela tinha que ir num shopping da Multiplan, da Iguatemi, da JHSF, nos principais shoppings do Brasil para conseguir comprar essa bolsa, porque o consumo, apesar de reduzido na pandemia, o consumo não parou. E a gente, apesar de uma desaceleração recentemente, dar essa base de comparação um pouco mais alta, dado o impacto que esses juros ainda alto têm sobre o poder de consumo da população no geral, apesar dessa desaceleração, mas a gente ainda assim vê as empresas de alta renda performando melhor nesse curto e médio prazo. E, Molo, e o varejo alimentar? A gente vê aí duas empresas nas últimas semanas, na verdade, uma empresa se destacando, o Pão de Açúcar, mas por causa da oferta do empresário colombiano pelo Grupo Éxito, mas como que você vê esse setor de varejo alimentar? Na semana que vem saem os resultados do Pão de Açúcar mesmo, do Açaí, a gente tem Carrefour, como que vocês estão vendo esse setor? Para ser muito direto nessa pergunta, a gente prefere as empresas que têm o que a gente chama de Cash and Carry ou atacarejo, que é basicamente a transformação de uma grande loja de atacado, onde você não conseguia comprar um pão, você tinha que comprar 50 pães, mas agora você consegue transformar essa loja de atacado em uma loja de varejo ou atacarejo ou então o Cash and Carry. por exemplo. Exatamente, essas lojas tendem a continuar se beneficiando daqui para frente e principalmente quando a gente fala de Açaí, que Açaí e Grupo Mateus são duas das que a gente mais gosta dentro de supermercados, a gente vem observando essas lojas de Cash and Carry vindo para os grandes centros de cidade, você não precisa mais ir longe da sua casa porque geralmente o atacado estava na estrada, longe dos centros, hoje essa loja de atacarejo está vindo para os centros e a gente vê essa tendência beneficiando muito essas empresas. Grupo Mateus crescendo muito no Norte e Nordeste, Açaí com a transformação das lojas do Extra, que o Pão de Açúcar vendeu as lojas hiper do Extra para o Açaí e ela está transformando essas lojas em lojas do Açaí dentro dos centros das cidades, essa é uma tendência que vai continuar beneficiando as companhias nesse médio prazo. Bacana. Bom, para resumir nosso episódio aqui, queria saber com vocês o que vocês têm a acrescentar aí, a gente está... no comecinho do segundo semestre, então todo mundo quer saber o que a gente espera para o fim do ano, a gente já falou bastante aqui do efeito da Selic, mas o que vocês gostariam de acrescentar aí? Acho que do meu lado aqui, acho que todo mundo vai falar bem da temporada de balanço, mas também acho que é interessante ouvir a cabeça aí do guidance dos presidentes e diretores financeiros das companhias, o que eles estão preparando aí, a gente sabe que o primeiro tri não foi um tri excepcional, o segundo tri também ninguém espera uma baita exuberância, mas uma melhora e realmente o otimismo está para o terceiro e talvez até mais para o quarto tri, que é a recuperação da confiança, da atividade e tal. Então acho que é interessante mais do que o headline, que é o que a gente até fala muito do mercado lá fora, é ouvir a cabeça da turma aí para frente, porque a gente sempre fala aqui, o mercado vive de antecipação de movimentos, então a hora que essa exuberância de resultados que eu comentei chegar no quarto tri e você pensar em investir, a bolsa já vai ter andado. Já vai ter andado. Exatamente. Acho que o que eu adicionaria aqui para terminar, seria primeiro, acho que no nosso ambiente doméstico, acho que a gente continua muito positivo com a bolsa, a gente de fato vê mais espaço para a bolsa performar bem, a gente gosta dos ativos domésticos, a gente acha que eles operacionalmente estão muito bem posicionados, a alavancagem está em patamares historicamente baixos, com uma outra exceção a gente entende que as empresas têm uma governança muito melhor do que já foi em momentos passados, a gente vê nossas empresas também conseguindo concorrer a nível global, mas aqui internamente também com margens extremamente saudáveis, então a gente está bem positivo para esse segundo semestre, até para os próximos, diria para os próximos 12 meses aqui, que é o que a gente consegue ver de maneira mais clara, e lá fora o que de fato tem chamado a atenção e é o que são duas coisas, a primeira delas é no começo do ano a gente viu um monte de risco no horizonte, tinha risco para dar e vender e parece que no meio do ano atualmente a maioria dos riscos já se dissiparam, está até um pouco mais difícil justificar vários dos riscos e a gente continuaria muito ligado na temática de inteligência artificial, a Microsoft essa semana soltou um release de que deve ter um novo produto que custará perto de 30 dólares a mais de cada usuário para utilizar inteligência artificial Copilot, a gente acha que esse é um produto transformador, a base de usuários da Microsoft de 345 milhões de usuários do Office, se perto dos 100 bilhões que ela ganhou no anúncio, ganhou de market cap no anúncio desse produto seria mais ou menos na nossa conta equivalente a 35 com 40 milhões de usuários a mais, então a gente acha que é até pouco, então de fato a gente pode estar tendo uma mudança com o aumento de produtividade de inteligência artificial que é algo que chama muito a atenção mesmo para empresas muito grandes, então esse é uma temática que a gente tem acompanhado de perto aqui no banco, insere nos nossos produtos, nas nossas carteiras, então fazendo essa diferenciação entre lá fora, entre o exterior e aqui o doméstico eu ficaria de olho nesses temas, Marcelo. Legal. Mauro? Aqui acho que é o que a gente até começou a nossa conversa falando a respeito do doméstico, o setor de varejo é 100% doméstico, o setor de real estate também é 100% doméstico, e são dois setores que vão se beneficiar muito desse corte Selic, uns mais no curto prazo outros um pouco mais no médio prazo, mas esse é um fato que vai aumentar o poder de consumo da população, que vai reaquecer a economia aqui no Brasil e sem dúvida nenhuma vai voltar a beneficiar as empresas de capital aberto que estão no nosso dia a dia, que é a Arezzo, que é a Renner, que é a Smartfit, que é a Cirela, enfim, vários nomes aqui se beneficiando desse cenário que a gente vem vivendo atualmente. Legal. Bom, é isso, né? Um episódio mais detalhadinho, a gente foi no setor... Muito legal, trouxemos nomes de empresas que a gente até às vezes fala pouco e tal, acho que vale muito a pena aproveitar as oportunidades aí, pessoal, o mercado, claro, nunca é certeza, mas parece estar dando uma chance aí de conseguir excelente retorno da renda variável pra frente que a gente já não viu há bastante tempo. Então é isso. Excelente, pessoal, obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Obrigada a vocês, viu? Valeu. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Mais um episódio do Radar da Semana no ar. Não esqueçam de seguir os canais do BTG no YouTube e na sua plataforma de streaming de áudio preferida. Até semana que vem. Tchau, 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 tchau.